A CIDADE NO BRASIL JÁ SENTOU, JÁ QUICOU, PRO RAU CÊ VAI MAMÀ isso é o raro na putaunha eu não vou te machucar já sentou, já quicou, hoje você vai mamar Já sentou ? Já Kikou ? Hoje você vai mamar Vai mamar, vai mamar É você tá pra lá, é você tá pra cá É você que tá pra lá, é você que tá pra cá Senta porra, senta caralho Senta porra, senta caralho Senta caralho, senta caralho Vai, 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 vai Tá sentou, já que tô, pro raio cê vai mandar Vai, 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 vai Vai, 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 caralho Isso é o raio da putaria, eu não vou te machucar Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai mamá, vai mamá, vai mamá, vai mamá É você dá pra lá É você dá pra cá É você dá pra lá Obrigado.